Agora o assunto é esporte. É que para voltar com a força de antes da pandemia, muitos projetos esportivos estão precisando de apoio. Um exemplo é a equipe Capixaba de Vôlei, que leva o esporte para cerca de 80 alunos em Guarapari. O projeto Capixaba Vôlei, que tem o objetivo de levar a prática esportiva para crianças e adolescentes de Guarapari, está de volta. Desde 2014, o projeto atende meninos e meninas com aulas gratuitas de voleibol. De acordo com o coordenador e um dos fundadores da escolinha, Ed Carlos disse que cerca de 500 alunos já passaram pelo projeto. Eu já vinha trabalhando numa associação que existe aqui em Guarapari e estagiei nessa associação dentro da modalidade de voleibol. E terminando o curso, eu resolvi fazer meu próprio projeto de voleibol, vendo a necessidade do desenvolvimento dessa modalidade aqui na cidade. O projeto é movimentado com o apoio de voluntários que se dedicam às aulas para os alunos participantes das equipes. Devido à pandemia, o Capixaba Vôlei retornou com um número reduzido de alunos. São 80 alunos entre 12 e 16 anos que já estão se preparando para as competições escolares do ano que vem. Aluno do projeto, Pedro Henrique, não via a hora de voltar a jogar vôlei. Espero continuar e crescer junto com o projeto, dentro do projeto, até porque o projeto ajuda bastante não só a mim, como a todos os meus colegas. A nossa expectativa é que não fosse voltar tão forte, mas eu acho que devido aos meninos ficarem muito presos dentro de casa, só foi surgir a oportunidade de voltar e eles começaram a aparecer. O projeto já rendeu frutos e nesses sete anos revelou uma garotada boa de bola. De acordo com o coordenador, entre os meninos, teve atleta que foi para a Seleção Capixaba de Vôlei e também disputando a Superliga no Rio de Janeiro. Jogou até a Superliga B, que é o Vinícius Maioli. A gente teve atletas que foram convocados para a Seleção Capixaba. Tivemos o Leônidas, tivemos o Otávio, o Vinícius Martins, foram convocados. O responsável pela equipe feminina, André Luiz, disse que o time tem muito potencial e também já descobriu talentos. No ano de 2019, quando eu assumi a equipe infantil, nós conseguimos indicar duas meninas para a Seleção Capixaba de Vôlei. Isso foi um ganho excelente para nós. Entre as revelações, Ana Fabiana, a Fabi, de apenas 15 anos, passou em um teste de uma escola em Cachoeiro de Itapemirim. Atualmente é bolsista e atleta da equipe IP. Fui me desenvolvendo. Aí no finalzinho de novembro, eu fui fazer um teste lá em Cachoeiro de Itapemirim, com o Macário. E aí eu passei nesse teste, agora estou estudando pelo IP, sou bolsista e estudo por lá agora. Atualmente, o Capixaba Vôlei conta com recursos materiais escassos devido ao tempo e falta de verbas. Ed Carlos disse que a equipe chega a cobrir gastos de alguns atletas que não podem se inscrever em competições. Por isso, eles resolveram criar o projeto Adote um Atleta, onde qualquer um pode contribuir com a iniciativa e continuar levando crianças e adolescentes ao esporte. A gente vai ter uma média de gasto para o ano que vem, na troca de todo o material nosso, de comprar novos equipamentos de treinamento, numa faixa de 126 mil reais. E as pessoas que estão de fora e que conhecem o nosso trabalho, ou até mesmo aqueles que ainda não conhecem, vão poder participar de forma pequena e fazer com que a gente consiga esse montante, que parece ser tão grande, mas com um pouquinho de cada um a gente vai conseguir chegar nele e dar o melhor para esses meninos, para eles crescerem aqui. E quem tiver interesse em fazer parte da equipe, os treinos acontecem nas segundas, terças e sextas para a equipe masculina e aos sábados pela manhã para a equipe feminina no ginásio polivalente.